Pânico 6 estreou, o primeiro final de semana veio aí, e agora eu me reservo no direito de fazer um review do filme com spoilers, hein? Eu quero falar sem ressalva tudo que eu achei da produção, e ainda vou trazer pra vocês um material exclusivo da Courtney Cox, a nossa querida Gail Weathers, e Hayden Penantier, ou a Kirby Reedy, que tá de volta depois de Pânico 4. E eu tenho que agradecer a Paramount, porque os cortes que vocês vão ver aqui no meu canal são de exclusividade minha, ou seja, no Brasil, apenas eu tenho esses depoimentos, meu Deus, eu amo demais, vocês não estão preparados, na verdade nem eu tô preparado. Então já deixa o like, se não for inscrito, se inscreve, e torne-se membro. Três vídeos por semana aqui no canal, hein? Às vezes dois, mas nas redes vizinhas, vídeo quase sempre, então segue lá. Feito isso, bora falar de Pânico 6, eu amo. E pra começar, a gente já tem que combinar, na verdade, no meu ver, tá? Essa abertura, pra mim, é uma das melhores, de Pânico, como um todo. Eu amo como eles subverteram completamente as nossas expectativas, porque, fora Pânico 2, que é uma abertura a qual não acontece dentro de casa, né, digamos assim, todas as outras são em casa, mas dessa vez, é nas ruas de Nova York, pra já introduzir a gente sobre a ambientação do filme, né? E principalmente mostrar como dá pra matar em Nova York sem ser pego. Porque teve muito esse burburinho, né, de como é que o Ghostface vai atacar em Nova York sem ser visto, né, cidade grande, sem ser pego. E assim, eu vou passar pano, tá? Mas eu não vou deixar de comentar algumas passagens do filme, aonde, pra mim, forçaram um pouquinho por ser Nova York. Mas a gente vai comentar, segura aí. Voltando à abertura, como eu disse, subvertendo as expectativas dessa vez, é na rua que ele ataca, num beco qualquer ali de Nova York. Mas ao invés de, após a facada final, subir o letrinho do filme, como a gente tá esperando, na real, continua ali o Ghostface, e ele, inclusive, tira a máscara e mostra o rosto. E aí, pra gente, buga, né? Porque, como assim, ele já mostrou o rosto? E é o Jason Carvey, estudante de cinema, que acabou de matar a sua professora. E aí sim, quando ele chega na casa dele, é que rola, de fato, a morte por parte do assassino do filme. Ou seja, assistimos dois assassinatos, com cada um tendo o seu próprio momento ali, falando com o assassino por telefone, sabe? Eu achei isso excelente. Eu gostei muito dessa abertura. E aí, bom, a Tara quer curtir uma festinha, que o pessoal da faculdade tá dando, porque isso é de prática, né? Ela é muito novinha. E, aparentemente, os traumas do acontecido pegaram mais a Sam do que a própria Tara. Inclusive, a Sam tá fazendo terapia, tentando lidar com os demônios dentro dela. E o restante dos sobreviventes estão ali só vivendo. E, dessa vez, temos, tipo, uma teoria da conspiração rolando em torno da Sam, dizendo que ela é a assassina da galera que morreu em Pânico 5. E que foi ela quem fez toda a armadilha pra culpar o Richie e a Amber. Eu achei, assim, pra mim, achei forçação dessa galera. Porque tem a Gail, tem a Sidney, que sobreviveram também pra anular essa história, essa teoria da conspiração. Mas é referência, né? É referência a essa galera que curte uma teoria, e que rola muito hoje, né? Então, no filme, a galera logo compra, boa parte do pessoal compra, que a Sam é assassina. E ela também é atacada na rua por uma galera, que chama ela de assassina e tal. Enfim, tem essa ceninha. Quanto aos novos personagens, a gente tem o Ethan, que é o colega de quarto do Shed, a Kim, que divide apartamento com a Sam e com a Tara, o Danny, que é o vizinho das meninas e o namorado secreto da Sam, a Anika, que é a namorada da Mandy, e o Wayne, que é o policial que tá ali na função mediante aos ataques do Ghostface em Nova York. E assim, gente, de todos, os com mais jeito de assassino ali é o vizinho, o namorado secreto da Sam, ele tem muito cara de assassino, e a Kirby, que tá de volta, a rei da Impenantia. E eu, sinceramente, olha, aí é um ponto meu, tá? Eu gostaria muito que fossem eles, viu? Mais do que quem, de fato, foi o assassino. Na verdade, foram os assassinos. Eu falo tranquilamente que o momento da revelação, pra mim, foi o ponto baixo do filme. Eu não me animei em nada. Ele foi falando e tal, os motivos, por que que ele fez isso, o filho dele, que morreu no Pânico 5 e tal, mas não sei, não comprei. Pra mim, nesse momento, foi meio que caindo o filme. Foi o único momento do filme que caiu pra mim. E, no final das contas, eu fiquei me perguntando quem que eu tava esperando que fosse. E, de fato, pra mim, ali, cabia muito que fosse a Kirby e o namorado da Sam. Sabe? Seria muito legal. Mas, é claro que eles são... Eles são um personagem... Na verdade, é a Kirby, né? É um personagem muito amado pela franquia. Então, eu acho que eles não fariam isso. Assim como eles não fariam a Sidney Prescott, que muita gente teorizou que talvez fosse ela o assassino dessa vez, né? Que seria o... Explodidor de cabeça. Mas, não. Eu acho que eles não colocariam jamais a Sidney nesse papel, sabe? Mas, voltando a quem são os assassinos, normalmente, pelo menos pelo que eu me lembro, sempre tem uma coisinha em torno do assassino, que acaba fazendo satisfatório o momento da revelação. Nesse caso, quando o Annie se revelou, eu tive, na verdade, uma certa aversão. Fiquei meio... Ah, o discurso dele também... Meio... Putz, sei lá. De fato, combina com o Pânico. Esse lance de o pai que quer vingança, nesse caso, uma vingança completamente descabida de um filho assassino. Mas, a gente já viu isso também em Pânico 2, com a senhora Loomis. Então, tipo, tá em casa. Mas, eu não sei. Não sei. Não foi muito satisfatório pra mim. No entanto, o depois da revelação, putz, demais, assim. Os ataques, o jeito que elas se defendem, a Tara enfiando a faca na boca do moleque, a Sam também dando um tiro na cabeça da menina, depois caindo lá de cima. Nossa! E, mediante as revelações, eu preciso comentar que a gente começa a fazer as contas, né? De quem era quem na hora dos assassinatos. Então, tipo, qual era o assassino no momento da morte de tal pessoa? E, galera, Ingoly, que, na hora da morte da Gail, era a Queen que tava ali na função? É babado, hein? Mano, ela agarrou o namorado Brutamontes da Gail, arremessou pela parede, quebrou tudo, foi pra cima da Gail, igual um lutador de vale tudo. Como assim? Como assim era aquela menina, gente? Tipo, de todos, o único que dá pra crer que era mesmo ali do grupo, era o Ethan, né? Assim, nesse momento. Que a gente vê uns bracinhos nele e tal. Dá pra crer mais que era ele. Até porque, pela agilidade do Ghostface, em certas situações, o Wayne também não dava pra ser. Então, tipo, nesse sentido, eu acho que o filme peca um pouquinho pra mim. Mas é chate-se minha. Então não precisam relevar. A não ser que vocês também concordem. Comenta aí se vocês concordam com isso. E aí, outra cena que eu também vou comentar, antes de eu falar sobre esse ser um dos meus favoritos da franquia, que sim, esse se tornou um dos meus pânicos favoritos da franquia. É que, tratando-se de Nova York, eu acho que a única cena que deixa a desejar pra mim, é a do metrô. Sabia? No trailer, eu já desconfiei, e aí no filme veio a comprovação pra mim, pelo menos. Não dá. O que rolou com a mídia ali, pra mim, não sei. Não dava pra garota ser esfaqueada no metrô, e só uma mãozinha ali, tapando a boca dela, ser o suficiente, pra fazer com que ninguém percebesse o que que tá acontecendo, sabe? Tem a galera dormindo ali, nos bancos, né? A câmera evidencia isso. Evidencia o pessoal dormindo, e nem aí. Mas, galera, é um metrô lotado de gente de pé. Um grito bem dado dela, todo mundo cata o Ghostface ali. Então, essa pra mim, foi a única cena que desconfigurou Nova York. De restante, eu acho que o filme funcionou demais, viu? Acho que Nova York foi um ponto certo, eles acertaram em fazer lá. E nesse lance de dizer que o filme funcionou bem, houve esse medo de funcionar ou não, por conta da Sidney. Esse lance da gente falar bem assim, impor o filme foi da hora. E ninguém comentar a falta da Sidney Prescott é babado. Porque eu volto a dizer, não sei pra vocês, pra mim funcionou muito. E eu achei que fosse ser esquisito. Mas a gente tem uma menção ali, a Sidney, né? A Gayle fala que ela merece o seu final feliz e tal. Isso só. E o filme segue. Eu amo a Navy Campbell, e eu tenho fé que eles ainda vão trazer ela, mais uma vez, pra um gran finale da gata. Um final onde ela e a Sam dividem babados os holofotes do filme, e a gente veja, de fato, uma saída da Sidney. Um adeus mesmo. Não com a morte dela, porque acho que ela é muito amada, como eu comentei. Mas um adeus digno, que a gente diga, beleza, agora realmente, não tem mais nada pra Sidney em Pânico. Tipo, voa, cara! Voa! Eu tô torcendo. Eu tô torcendo pra que, nossa, sei lá, Pânico 7 seja a saída da Sidney forever. E agora vamos enaltecer, porque sim, gente, Pânico é uma das melhores franquias slasher de todos os tempos. E é a minha franquia favorita fácil. O filme é entretenimento mesmo. O lance de tensão, que normalmente cai depois da abertura desses filmes de terror, aí se mantém, né, uma vibe gostosa, até que os ataques começam de novo, e a tensão começa a subir, aqui é diferente. Aqui a tensão, ela nunca passa, porque a gente fica desconfiado o tempo todo. A famigerada festa, que normalmente acontece no final dos filmes de Pânico, aqui acontece logo no começo. Dali já tem treta da Sam com o cara. Em seguida, ela já descobre que o Ghostface tá atacando de novo. Decidem sair de Nova York, que elas são perseguidas até a mercearia, que pra mim é, sem dúvida, uma das melhores cenas do filme, tá? A da mercearia é demais. Você que conferiu no cinema, comenta aí o que foi que você achou dela, porque eu achei ela sufocante. E o Ghostface ataca sem dó nela, sabe? Ele mata o dono da mercearia sangue frio, e demonstra que na primeira oportunidade, ele vai meter bala na Sam e na Terra. E depois dessa cena, é matação. Rola ataque no apartamento das meninas com o Ghostface nervosíssimo, quebrando as portas e derrubando a namorada da Mindy da escada. Ataque contra o terapeuta da Sam, que toma uma facada no meio da cara. Aí tem a revelação do Santuário, que pra quem é fã, é um deleite de cena, porque eles retratam ali os objetos e as roupas de momentos marcantes dos outros filmes. A metalinguagem aqui grita, e é muito bem feito. O Pânico sabe fazer muito bem. O ataque da Gale, depois o ataque no metrô, e a cena final. Ou seja, é um filme frenético, do jeito que a gente gosta. E a treta final, essa é, sem sombra de dúvidas, um dos pontos altos do filme. Claro que em Pânico 5, a gente tem a Gale Fitzsidney, que, mano do céu, o coração vem na boca. Mas aqui, a Sam e a Terra versus os assassinos. Nossa, é um deleite de assistir, gente. Cada facada, a gente pira. É super esquisito o prazer que a gente sente em ver elas esfaqueando os assassinos. E o trailer foi editado, hein? A gente tem a cena da Sam caindo lá do segundo andar, sozinha. Mas no filme, ela cai com o Wayne, o policial. Foi editado, obviamente, porque se fosse colocado, a gente mataria de cara quem é o assassino, né? E fecha tudo com a Sam usando a máscara, a roupa e a faca do pai dela, do Billy Loomis. E aí é tudo que a franquia quer, né? Mano, é muito bom, gente. Pânico, realmente. Pânico 6, pra mim, foi demais. E agora, eu vou lançar umas perguntinhas aqui que foram respondidas primeiramente pela Courtney Cox, e depois uma pela Hayden Penantier. Bora. Então, Courtney, como você descreve Gayle Weathers hoje? Ela evoluiu muito desde o início. Gayle foi muito agressiva e só para si. E aí você vê uma parte mais de ela em torno Scream 3. E aí, esse particular, eu acho que ela ganhou um pouco de sua edição, que foi legal. Ela é relântilada, ela não pariu, mesmo se promete. ela vai. O filme agora é set em Nova Iorque. Como você reagiu a essas notícias? Nova Iorque é um lugar perfeito para ter esse filme set. O gosso pode esconder entre tantas pessoas, e ainda, ele pode ver você, ele está sempre lá para ver você, mas você não necessariamente sabe onde ele está. E especialmente set em torno de ano de Halloween, onde as pessoas estão em costumes, é só um genio. Eu acho que tem muito horror e só no local. E o que você espera do filme? Esses filmes, para mim, são tão assustadoras e gory de uma forma boa. É tão realista. A forma que eles fazem os efeitos especiales e os estavos, mas, eu acho que as pessoas irão a mal. E como foi trabalhar com Hayden Penantier novamente? Eu acho que as pessoas adiverem ver Kirby novamente. Hayden é um ótimo actor, eu adoro ver ela e se 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 reacquenta com ela depois de tantos anos. Ela é ótima, ela é um ótimo personagem, e ela tem atitude de uma ótima. Ela é engraçada, eu acho que as pessoas amam. Foi ótimo ser com Hayden, ela é tão bonita, ela é tão talentosa, eu tive uma boa hora. E a última pergunta, Hayden, como foi trabalhar com Courtney Cox de novo? Courtney é tão talentosa engraçada, engraçada e divertida, ela traz todos esses elementos para o personagem, então eu só posso imaginar, ela coloca sua própria própria dentro, então eu tenho certeza que vai ser badass. Oh my god, curtiram a exclusive interview, gente? Paramonte, muito obrigado por ceder o material pra mim, viu? Foi incrível. E de um modo geral, gente, é isso. Pra mim, Pânico 6 é um dos meus favoritos da franquia hoje, que por incrível que pareça, pra mim ainda não tá gasta, tá? Ou defasada. Eles mostraram que ainda tem chão pra correr com Pânico. É claro que no CERN é um assassino querendo matar, mas todos os filmes de assassinos são assinos. Então, pelo menos Pânico traz a gente pra familiaridade, e eu gosto de ver como os produtores têm levado a franquia pra frente. E eu quero mais, tá? Posso falar? Quero a Sidney Prescott também, de novo. Do jeito que eu falei pra vocês, um grande finale, um último filme pra ela. Mas e vocês? O que é que vocês acharam, gente? Comenta aí que eu quero saber tudo. Não esqueçam o like e caso vocês não tenham visto esses vídeos aqui, cliquem neles e venham se divertir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.